Gravar, não é isso? Então, vamos à nossa aula. Então, toda vida eu esqueço de gravar, né? Então, essa aula do início é mais importante, tá bom? Então, aí a gente continua agora com geografia agrária, certo? Qualquer dúvida, fique à vontade, pode colocar no chat, pode abrir o microfone, pode procurar no WhatsApp depois, certo? Então, pessoal, nós vimos na aula passada uma introdução do que vem a ser essa importância da geografia agrária para o Brasil. Vimos essa questão da modernização no campo brasileiro, né? Nós tínhamos uma agricultura remota, tínhamos uma agricultura, digamos assim, uma agricultura itinerante e hoje nós temos o quê? Nós temos um campo mecanizado através justamente da revolução, da revolução verde, certo? Então, essa importância desse apogeu que se deu da revolução verde, ela foi fundamental para o desenvolvimento agrário no campo, especificadamente através das tecnologias, certo? Através das tecnologias que esse campo se modernizou, né? Nós temos hoje um campo totalmente, praticamente modernizado, principalmente aquela agricultura que ela é praticada para exportação, né? Através de soja, laranja, né? O café, a cana-de-açúcar para a produção do etanol, enfim, essa diversificação de produtos que nós temos no... Nós vamos ver bem especificadamente na geografia do Brasil, na agricultura do Brasil, certo? Na próxima aula. Então, hoje a gente dá prosseguimento, né? Vimos a questão também na aula passada, só recapitulando, a questão dos transgênicos, né? Como que é essa semente geneticamente modificada, né? Quando a gente for aos supermercados, a gente vê que a maioria dos produtos, grande parte da maioria dos produtos vai ter aquele Tzinho, né? Amarelo, que identifica que aquele produto foi geneticamente modificado, né? Então, a gente vê os contras e os, as pessoas que são contra essa teoria e os que são a favores, né? A gente viu na aula passada. Então, quando a gente for ao supermercado, a gente fica mais atenta, né? Acho que a sombrais, ele usa muito produtos transgênicos. Aquela raça para... Aquela ração para animal, acho que a pedigree também. Enfim, quando a gente vê o Tzinho lá, amarelo, a gente vai conseguir identificar, né? Esses produtos transgênicos, ok? Então, agora, a gente dá prosseguimento, certo? Para ver essa estrutura, essa estrutura agrária, certo? Essa questão agrária dos movimentos no campo, né? Essa estrutura fundiária. Então, de um lado, né? Nessa perspectiva de produção agrícola no Brasil, nós vamos ter os produtos agrícolas, que eles são de culturas alimentáveis, né? Digamos assim, uma agricultura familiar, de um lado, versus esses gêneros agrícolas que está ligado à exportação e à indústria. Quem entra aí? A agroindústria. Então, digamos que, de um lado, a gente tem a agroecologia e, do outro lado, nós temos a agroindústria, certo? Então, é esse grande embate hoje dentro da estrutura agrária, certo? Dentro da agricultura brasileira, certo? E, a partir, pessoal, não sei se vocês observaram que foi a partir desse embate, né? Dessa preocupação com esses gêneros agrícolas, que foi a partir desse momento que começou a surgir esses cursos, principalmente a agroecologia e a agroindústria, né? São cursos recentes, né? E que está aí instalado dentro das nossas universidades. Então, é essa importância de se estudar justamente desde a matéria-prima, né? Desde os produtos de base até o setor secundário e terciário, certo? Que é a produção e a questão da comercialização. E daí, dentro desses gêneros voltados à exportação, né? Nós vamos ter uma divisa, né? Uma divisa de renda para o país. Aonde vai segregar, né? Onde vai segregar quem é que tem o maior lucro? Os grandes produtores rurais, né? Aqueles grandes produtores que estão à frente desses produtos para exportação. E daí, dentro dessa divisa, dessa geração de divisas, né? Vai se gerar uma agropecuária moderna, certo? Dentro dessa agropecuária moderna, vai se criar esses latifúndios, né? Lá na frente a gente vai ver essa definição de latifúndio, minifúndio, posse de terra, tá bom? Então, dentro dessa agropecuária vai se formar o quê? Esses pequenos latifúndios. Onde esses pequenos trabalhadores estão inseridos. E essa agropecuária moderna, ela vai concentrar a maior parte da concentração fundiária de terra e de renda, certo? Então, a agropecuária tradicional, certo? A agropecuária tradicional, ela é voltada justamente à agroecologia, ao pequeno produtor, ao agricultor familiar. Já a agricultura moderna, a agricultura da Revolução Verde, que tem a tecnologia no seu campo, ela é voltada justamente ao latifúndio, que ela vai concentrar divisas. Ela vai segregar, certo? Ela vai justamente mostrar essa divisão, que é a cara do Brasil, essa divisão de classes sociais, certo? E o pequeno trabalhador, ele trabalha horas e horas durante o dia, por mais que ele tenha conquistado os seus direitos, mas ainda fica a menor parcela em suas mãos. Ele fica com aquele pequeno salário. Enquanto que o grande produtor, o grande latifundiário, ele vai ficar com a grande parcela da produção do consumo e também para a exportação. Então, esse é o cenário da produção agrícola brasileira, certo? Esse pequeno agricultor, o pequeno camponês, certo? O agricultor familiar versus a agroindústria, versus esse divisor de renda no país, né? Que concentra, né? A agroindústria hoje, ela concentra bens, ela concentra valores, né? Ela tem uma concentração de renda. Então, isso mostra, né, um grande passo para que a gente venha a entender essa questão latifundiária, essa concentração de renda no país, certo? Justamente através da estrutura fundiária brasileira. Bom, então, a estrutura fundiária brasileira, ela apresenta características, né? Só abrindo um parêntese aqui, bom dia aos meninos que entraram agora, Ítalo, Levi, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula. Qualquer dúvida, só mencionar. A estrutura fundiária brasileira, né, corresponde ao modo como as propriedades rurais, elas estão dispersas, né? Estão divididas de acordo com o seu respectivo tamanho, ou seja, a concentração. Porque que uma pessoa, ele vai ser dono de uma imensidão de terras, né? Não sei quantos mil hectares, né? E o pequeno agricultor, ele se resume a um hectare, dois hectares de terra para ali fazer a sua produção, não só para abastecer sua família, mas também para o mercado, né? Onde surgem as pequenas feiras agroecológicas. Então, essa estrutura fundiária hoje, né, essas propriedades, elas são dispersas, né, pelo território inteiro do Brasil. A gente sabe que o Brasil, ele é um país de grande dimensão continental, né? Então, é justamente por ter essa grande quantidade de terra que ela vai ser mal distribuída, ela vai ser de forma distribuída injustamente, né? Digamos assim. Então, a distribuição da terra no Brasil é produto histórico, dada do período colonial com a criação das capitanias hereditárias e seis marias, né? Então, a gente faz um apanhado e a gente vê que esse problema conjuntural, esse problema estrutural, ele já vem desde o seu processo de formação. Se a gente trabalha com a questão da exploração, do desmatamento, a gente vai ver que, a partir do momento que se tirou a primeira árvore do pau-brasil para fazer a tintura e exportar para Portugal, nós estávamos contribuindo já para o desmatamento, né? Hoje está de uma forma exorbitante, está de uma forma descontrolada, né? Infelizmente, justamente por conta desse agronegócio, desse crescimento desse agronegócio, mas essa questão, ela já vem de tempos remotos. Então, essa distribuição de terra, ela já vem desde o início, né? Da colonização do Brasil, através das capitanias hereditárias, já divisando Portugal e Espanha e tem toda aquela dinâmica. Então, é um problema, né? Que já vem de muitos anos, já vem de muitos séculos, já vem de muito tempo, certo? Então, caracteriza-se por uma estrutura fundiária concentradora, que eu falei para vocês. Ela segrega, né? Ela concentra, justamente, ou seja, a maioria da população detém as melhores terras agricultáveis. Aquela pessoa que tem o capital de giro, aquela pessoa que tem condições, ele vai ter, justamente... E com isso, pessoal, o que é interessante é que essas pessoas, elas têm vantagem diante do governo, né? Isenção de alguns impostos, de alguns insumos, empréstimos, né? Podem renovar empréstimos um em cima do outro. Justamente, isso que vem, justamente, caracterizar essa segregação no espaço agrário, né? Teve uma época que o Brasil, principalmente aqui a nossa região nordeste, vivia um período de seca muito grande, né? Hoje, a gente já tem alternativas, já tem esses projetos sociais, né? De cisterna, de carro-pipa, através do exército, já tem um aparato maior. Mas, antes, né? Se perdesse, realmente, toda a produção. Então, o que era que o governo fazia? Ele me sucedia, eu como agricultor, ele me sucedia um empréstimo. E, o que que acontecia? Se, naquela época de seca, eu perdesse toda a minha plantação, né? Suponhamos, eu planto tomate, certo? Então, eu perco toda aquela minha produção. Então, o governo, ele ia me isentar, né? Daquele empréstimo que eu tirei. Isso era uma forma de ajudar. Mas isso era muito raro, muito, muito raro. Precisava, assim... Era muito burocrático. Mas, aí, então, a gente vê essa estrutura fundiária concentradora, né? Que concentra, principalmente, na mão do grande, do grande produtor. E a desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se um dos principais problemas do meio rural hoje. Então, essa desigualdade estrutural fundiária, ela é o grande problema, é o grande gargalho, hoje, dessa estrutura agrária brasileira, certo? Então, é uma estrutura agrária que segrega, que divide, né? Que mostra, justamente, essa diferença entre o grande produtor e o pequeno agricultor, né? Entre a agroindústria e entre a agroecologia, o camponês, certo? Então, essa estrutura agrária é uma estrutura que sangra, né? É uma estrutura fundiária que sangra hoje no nosso território brasileiro, né? A gente vê hoje os grupos de minoria. Nós vimos hoje como é que está a situação hoje dos quilombolas, como que está a situação hoje dos indígenas, dos ribeirinhos, né? Das pessoas que vivem às margens dos rios, né? Da pesca, da agricultura familiar, enfim. Então, o cenário brasileiro hoje é um cenário de preocupação, né? Principalmente, como a gente está falando dessa estrutura agrária brasileira, é uma estrutura que requer preocupação, é uma estrutura que requer cuidados, né? É uma estrutura que requer um olhar crítico. E aí, o que é que a gente pode fazer, né? A gente, infelizmente, hoje a gente tem que estudar literatura e ficar a par desse cenário, né? Mas o que é que os políticos podem fazer? O que é que as organizações não governamentais podem fazer para tentar ajudar esse grupo de minoria que é essa população que está nessa questão, à frente dessa agricultura hoje, certo? Então, isso é bem preocupante. E daí a gente vê, né? O capitalismo, e daí a gente vê esse cenário, né? Como que é, através dessa imagem hoje, né? O pequeno agricultor, ele está diante, né? Ele está diante de um agronegócio, ele está diante da polícia, ele está diante da imprensa, né? Quando ele vai lutar por um pedaço de terra, ele é visto de uma forma errônea, ele é visto de uma forma que seja ele o problema, né? Como coisa que ele tenha, vá ter culpa, né? Então, esse cenário, né? Essa imagem, ele mostra especificadamente, ele mostra bem claro como que é visto hoje esses donos do poder, né? Como que é visto esses donos dessas grandes terras hoje. Como que eles, como que ele usa do poder, ele usa do capital, certo? Para inibir, né? Para inibir aquele pequeno. Principalmente aquele de minoria, né? Que são os indígenas e são os quilombolas. Então, ele tem uma classe elitizada de frente que embate, né? Que embate com esses pequenos, ok? E daí, né? Dentro dessa estrutura agrária, a gente tem alguns elementos, né? A gente tem dentro dessa estrutura fundiária, a gente tem alguns elementos que vão caracterizar para que a gente entenda e consiga discernir essa questão de latifúndio, minifúndio, o imóvel rural, né? Os imóveis rurais, eles são definidos, né? Como a base no conceito do módulo rural. Segundo o Estatuto da Terra de 64, né? Então, em 1964, né? Foi criado justamente essa questão do imóvel rural, do módulo rural, e define algumas características, né? O módulo rural é a propriedade familiar ou imóvel rural. Um exemplo, eu tenho um sítio, digamos assim, Jéssica tem um sítio e Jéssica vai ter o registro, certo? Usando como exemplo, Jéssica vai ter o registro desse imóvel rural. Dentro desse imóvel rural, né? Desse módulo rural, Jéssica vai ter um documento chamado INCRA, né? Para que um dia Jéssica, sei lá, seja agricultor e se aposente como agricultor. Então, Jéssica vai precisar da documentação da terra e desse documento através do INCRA. E dentro desse documento, ele vai mostrar a quantidade de hectares, certo? A quantidade de hectares que tem naquela propriedade os vizinhos, né? Quem é extrema ao norte, quem é extremada ao sul, quem é extremada ao leste, ao oeste. Se for uma estrada, vai ter lá uma estrada, né? Se for uma linha de trem, férrea, vai ter lá, né? Se for Jéssica, for minha vizinha, vai ter lá o meu nome, constando, né? Então, dentro desse módulo rural, né? Mostra justamente essa medida agrária que ela vai ser expressa justamente, principalmente em hectares. Hoje é em hectares, né? Mas antes não se dava em hectares, se dava mais precisamente em módulo, certo? E esse módulo rural busca justamente refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica, o que eu falei para vocês, né? E a forma entre as condições de seu aproveitamento econômico. O que é que aquela pessoa faz dentro daquele imóvel rural? Ele tem um valor agregado ali? Ele planta, né? Ele colhe, ele dá o sustento da sua família através daquele módulo rural? Ou ele é uma segunda casa, né? Uma área de lazer? Mas na maioria dos casos brasileiros, né? Esse imóvel rural, através desse módulo rural, a maioria das pessoas, elas vivem, né? E muitos trabalham para a produção do sustento da sua família e para abastecer o mercado interno. E daí, segundo, né? O tipo de imóvel rural, né? Esse imóvel rural, ele é de uma forma mais genérica. Daí a gente vai, né? Entrar com o que o estatuto da terra, né? Do jeito que existe o estatuto da cidade, quando a gente estuda o planejamento urbano, né? Dentro do espaço agrário, nós vamos ter essa questão do estatuto da terra, que divide os imóveis brasileiros, os imóveis rurais, em três categorias, certo? O minifúndio, a empresa rural, e latifúndio dividido por exploração ou por dimensão. Então, de uma forma mais genérica, bem rápida, a gente vê que esse minifúndio corresponde a toda a propriedade, né? Do módulo que está fixado naquela região. Então, de uma forma toda a propriedade, digamos assim, né? Seja ele em grande extensão ou seja em pequena extensão. Seja o grande produtor que vai ter 100 mil hectares, 250 hectares, 20... Ou até o pequeno que vai ter só um hectare, né? Vai ter dois hectares. Então, esse minifúndio, ele caracteriza justamente essa divisão, né? Essa caracterização de hectares, por hectares. E já a empresa rural, né? São esses imóveis que são explorados mais de forma econômica, né? 600 módulos rurais, ou seja, a área média dessas empresas rurais variam até 221 hectares, certo? Mas pode chegar a ser a bem maior, né? Vai de acordo com o espaço geográfico, vai de acordo com a região, né? O Brasil, pessoal, tem uma coisa interessante. Por mais que ele dê definição de uma determinada coisa, mas ele vai variar de região geográfica para região geográfica. Um exemplo, se você tem 100 hectares de terra numa área bem árida, bem semiárida, que chove muito pouco, ela vai ter menos valor agregado do que você ter 2 hectares aqui no brejo. Tá entendendo? Então, é o valor que se agrega àquele imóvel rural, àquela empresa rural, àquele latifúndio, àquele minifúndio. Então, é o valor agregado. Às vezes, tem 100 hectares em uma parte semiárida e ela vale menos do que 2, 3 hectares aqui no brejo. Por quê? Porque no brejo vai ter água, vai ter pasto, né? A agricultura, ela vai ser bem mais desenvolvida. Então, tem essas caracterizações. Então, no Brasil, ele também varia de região geográfica para região geográfica, certo? Regiões que vão ter mais valores agregados do que outros. E daí, saindo dessa empresa rural, que tem valor agregado, né? A questão da forma econômica, a gente entra para os latifúndios, né? Que tem a dimensão equivalente de 1 a 600 módulos hectares, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, certo? Esse é o de exploração. E o de dimensão, eles são explorados ou não de forma econômica e racional, com a área que, no máximo, chega a 600 módulos rurais, possui dimensão superior a 600 módulos. Então, isso é mais uma caracterização, mas pode variar, né? Como eu falei para vocês, podem variar bastante. Então, pessoal, dentro dessa estrutura fundiária, como a gente viu, vai ter esse tipo de imóvel, de acordo com o Estatuto da Terra, que estuda essa questão do espaço agrário, vai dividir em minifúndio, empresa rural e o latifúndio, ok? E como que se dá essa reforma agrária, né? Dentro dessa estrutura fundiária brasileira. Então, a gente já vimos que o espaço agrário, ele é dividido, ele segrega, né? Ele vai ter, de um lado, a agricultura moderna, e do outro lado, vai ter os pequenos agricultores. E, a partir dessa reforma agrária, que a gente vai entender como que se dá essa divisão desse espaço agrário, né? Então, um dos grandes problemas hoje agrários do Brasil é justamente essa estrutura fundiária, essa luta, essa disputa por esse espaço, né? De um lado, o pequeno número de grandes propriedades rurais, né? De terras, o grande agronegócio, o grande proprietário, e do outro, os latifúndios, os pequenos latifundiários, né? Que monopolizam... Não, desculpa, inverti. Os grandes latifundiários, eles têm a maior parte das propriedades rurais, né? E os pequenos é a menor parcela. Então, milhões de pequenos proprietários possuem uma área extremamente pequena, né? Isso aí é de praxe. Aí a gente já viu desde o início da nossa discussão, que são insuficientes, né? Então, a questão agrária, ela começa aí, né? Quem quer trabalhar e não tem terra, quem quer trabalhar e não tem terra, então, eles vão justamente se apropriar dessas terras improdutivas, né? O pessoal gosta muito de, infelizmente, ah, sem terra é isso, sem terra é aquilo, né? Mas o problema começa, o problema estrutural, começa justamente aí nessa desigualdade, né? Nessa falta de oportunidade. Então, a partir do momento que ele não tem essa terra para trabalhar, ele vai em busca de uma terra, não é uma terra pessoal que está sendo utilizada, que está tendo um valor agregado a ela. Quantas terras no Brasil hoje elas não são improdutivas, né? Elas estão lá abandonadas, né? A realidade. Então, essa reforma agrária é vista como um caminho para melhorar, né? A partir do momento que o governo, o governo entra aí nessa situação, o Estado democrático de direito, né? O Estado como célula, Estado com E maiúsculo, certo? Estado com E maiúsculo. Entra, atua nessa situação aí de fazer a reforma agrária, a gente sabe que a reforma agrária no Brasil não é de hoje, é de muito tempo, né? Ela é de uma forma bem utópica, né? Precisa ser muito sangue derramado, precisa de muita história, precisa de muita luta para muitas vezes se conquistar um pão de terra. Então, essa questão não é de hoje, certo? Essa questão da estrutura fundiária, dessa reforma agrária, ela não é de hoje, ela é um problema crônico que vem de muitos anos, vem de muito tempo, certo? Antigamente se tinha justamente movimentos sociais como a Pastoral da Terra, né? Que lutava justamente por esses pequenos agricultores. Hoje já entram o quê? Os sindicatos, né? As organizações, esses movimentos, essas pessoas que se uniram informam esses sindicatos e lutam por esses direitos na terra. Então, essa reforma agrária, ela é vista hoje como um caminho, não só hoje, mas há muito tempo, né? Como esse caminho, né? Para se chegar, para minimizar, para se chegar às relações de trabalho e minimizar esses conflitos no meio rural e a desigualdade social. Então, é a partir da reforma agrária, né? Que o agricultor, junto com o representante de Estado, ele vai lutar por esses direitos contra a desigualdade social no campo. A gente sabe que é um gargalho grande. A reforma agrária, ela se torna até utópica, né? É muito gostoso discutir a reforma agrária, essa questão do espaço agrário, mas ela se torna, muitas vezes, é utópica. E não é mera redistribuição de terras, não é só o problema, não é só, não só se resolve em redistribuir essas terras, né? De dar a terra, pegar aquelas terras e dar àquelas pessoas que não têm. Se trata de um processo amplo de mudança que passa pelo campo político, social, técnico e econômico, certo? E cultural também, né? E cultural também, porque a gente tem que levar em evidência que para que se exista o desenvolvimento, ele não precisa estar agregado só à questão econômica, né? Sem o cultural, sem a dimensão do cultural, esse desenvolvimento, ele também não existe, certo? Então, por isso que existe esse tripé, né? Para que a gente entenda o político, social, o econômico e o cultural. Por que o cultural? Porque a gente está agregando valores àquela comunidade, àquelas tradições que aquelas pessoas têm, né? Se for um quilombola, se for um indígena, se for uma pessoa que mora no campo há muitos anos, ela vai ter a sua cultura, né? Então, essa questão cultural também, essa dimensão cultural, ela é de fundamental importância dentro da reforma agrária, certo? E consiste na adoção de medidas para melhorar a distribuição de terra, promovendo a justiça, criando melhores condições de vida para o trabalhador rural e elevando a produção e produtividade agropastoril. Esse é o objetivo de se ter uma reforma agrária. Dar dignidade ao trabalhador rural, dar dignidade ao trabalhador do campo, que promova a justiça e que crie possibilidades daquela pessoa viver no campo, ok? A gente cita como exemplo a questão das ligas camponesas, né? O MST, com movimentos sociais, a gente sabe que as ligas camponesas aqui na Paraíba, né? Foi o berço do processo das ligas camponesas. Nós tivemos muitos movimentos, principalmente ali naquela região de Sapé. Tivemos como exemplo João Pedro Teixeira, né? Que foi assassinado justamente por lutar por uma reforma agrária. Hoje nós temos, na memória, né? Que faz referência a João Pedro Teixeira, sua esposa Elizabeth Teixeira, que dá palestras no Brasil inteiro, né? E onde tem movimentos sociais, onde tem a questão da reforma agrária, Elizabeth Teixeira, é um símbolo, né? Cultural dessa reforma agrária. Tivemos o exemplo de Margarida Maria Alves, né? Na sua frase clássica, né? Melhor morrer de fome, né? Melhor morrer na luta, né? Melhor morrer de fome. Foi uma coisa assim, do que morrer lutando, enfim. Ela preferiu morrer na luta, né? Ela preferiu morrer na luta, que foi através de Margarida Maria Alves que os canavieiros, eles conseguiram os seus direitos, né? Ter carteira assinada, ter 13º, ter férias, né? Custou sangue, custou a vida dela, né? Os grandes proprietários mandaram matá-la aqui na cidade de Alagoa Grande, né? Então, faz referência, né? Quando a gente vê reforma agrária, impossível não estudar as ligas camponesas e impossível não estudar o movimento social dos trabalhadores, que é um movimento social no campo, quando a gente estuda os movimentos sociais brasileiros, a gente vai ver que ele vai ser dividido em movimentos sociais da redemocratização, que é o exemplo do movimento dos estudantes, nós vamos ver o movimento no campo, né? Que, como referência, o MST, e vamos ver o movimento no meio urbano, que é o sem teto, e as minorias, que são os indígenas, os quilombolas, né? E a LGBT, os movimentos feministas, então, tudo isso faz, só abrindo menção. Então, nós temos a luta aí pela terra, né? Que surge há muito tempo, né? Desde a década de 50 e 60, principalmente em Pernambuco, com o nosso conterrâneo, né? O nosso vizinho aqui, amigo de João Pedro Teixeira, que foi Julião, né? Então, ele foi um grande líder dessas ligas camponesas. E daí as coisas vão se redemocratizando, vão crescendo e vão surgindo, né? Os movimentos sociais, né? Exemplo do movimento social sem terra, o MST, né? É um dos maiores movimentos sociais hoje, no campo, não só no campo, mas a nível nacional. É um movimento que se uniu, né? E que cresceu bastante, que cresceu bastante esse movimento social no campo, né? Existem sindicatos, afiliados, enfim, existe uma série de pessoas envolvidas, né? Principalmente o pequeno agricultor. E daí a gente tem essa imagem clássica, né? Que são cercas que separam, né? Que separam as terras, que segrega, que divide, né? Então, a gente tem aí o camponês como representação de uma cruz em forma de cerca, né? Ou seja, aquele camponês, ele foi morto pelo grande proprietário, pelo grande dono de terra, né? Porque não queria que aquele camponês plantasse e tivesse uma certa dignidade. Então, a gente tem essa imagem que mostra bem a cara do nosso país, né? A mancha de sangue e essa terra dividida. E daí vamos ter, né? Dentro dessa terra, dessa estrutura agrária, as relações de trabalho, né? Dentro dos minifúndios, né? Dentro dos latifúndios, dentro do imóvel rural, nós vamos ter o parceiro, o camponês, o arrendantário, né? Aquele que arrenda a terra, né? Um exemplo, Renan tem uma terra e aquela pessoa arrenda aquela terra, né? Para trabalhar, para prestar serviço a Renan. E o que que faz no final do mês? Aquele dinheiro daquela produção, ele divide, né? Vai dividir entre o produtor e o trabalhador. Temos o boia-fria, né? Aquele que faz o trabalho diário, o trabalho temporário. A gente vê muito boia-fria trabalhando no cultivo e planteio, né? O plantio e a colheita, desculpa, da cana-de-açúcar, né? A gente tem essa questão do boia-fria. Temos o assalariado permanente, né? Tem um contrato por tempo. O parceiro, né? Pessoa que ocupa as terras evolutas, terra pública, aquele que se apossa. Um exemplo, Pablo tem uma terra, certo? E ele coloca uma pessoa para trabalhar na terra. Se ele não tiver cuidado, se passar um ano, dois anos, três anos, aquele parceiro, ele pode ter posse, se ele provar na justiça que ele, né? Ele vive daquela agricultura, ele vive ali. Então, ele vai ter posse, né? Ele vai lutar na justiça para ter direito àquela propriedade de Pablo, certo? Então, tem que ter muito cuidado nessas questões. O grileiro é um ato fundiário que expande suas terras falsificando títulos, né? A gente vê muito hoje falsificação dentro do INCRA, né? Do grileiro. O jagunço, né? Contratados por policiais, a gente não vê... É um termo mais diferente, né? Inibir as ações dos parceiros sem terra, tipo o pistoleiro, digamos assim. E o sem escravidão, trabalho infantil juvenil, a gente vê muito hoje, principalmente no plantio da cana-de-açúcar, a gente vê muito adolescente, né? É de forma errada, certo? Mas, infelizmente, ainda existe. Então, esse cenário, desse espaço, né? Mostra justamente essa questão dessa divisão, dessa funcionalidade que tem dentro do espaço agrado brasileiro, certo? Essa conjuntura que está dividido esse espaço agrado brasileiro. E com isso, nós vamos ter problemas ambientais, certo? E nossa aula está acabando. Mas aí, a gente ainda consegue ver o desmatamento, poluição do solo, um desequilíbrio ecológico, contaminação de alimentos e risco à saúde humana, certo? Então, esses são os problemas ambientais que a gente vê hoje dentro desse espaço agrado brasileiro, né? Desmatou, poluiu o solo, contaminou os rios através de agrotóxicos, de insumos, certo? Então, esse é um grande problema. Então, pessoal, próxima aula, a gente prossegue, certo? Com o espaço agrado brasileiro. Resolvam as atividades, continuem resolvendo as atividades, certo? Que a gente vai tirar um dia para resolver, tirar as dúvidas, tá bom? Dessas atividades. Mais uma vez, para quem chegou agora, a atividade online já está, a nota já está no sistema, hoje é a nossa atividade, certo? Espero que dê tudo certo, sem nenhum problema e daí a gente já fecha as notas